da 19ª Legislatura. A presidência, deputado André Quintão, agradece a presença da deputada Ione Pinheiro, do deputado Elitar Quínio, deputado Dalmo Ribeiro, todos remotamente, todos presencialmente aqui na reunião de hoje. Rafael, está no remoto? Bem, então são esses quatro deputados. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada, solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Bem, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição 6820-2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Elitar Quínio e outros, que acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 161 da Constituição do Estado. A presidência determina a distribuição em avulso do parecer do qual é relator. distribuído a avulso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os parlamentares para a reunião que já está convocada para as 16 horas e 15 minutos do dia de hoje, para que possamos votar, então, o parecer que foi distribuído em avulso, nesse momento, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.